E aí, Bia, assim, em todas as áreas a gente pode perder um dia, né? No ambulatório você vai perder em algum momento, eu também posso em algum momento perder. Mas já é da sua natureza quando você tá ali no CTI que você tá lidando com a vida e a morte. E muitas vezes você tá ali só pra minimizar e humanizar aquele sofrimento até o fim daquele paciente. Como que é isso pra você? Porque, assim, muitas vezes você já sabe que você vai perder pra vida. Que todos nós vamos perder pra vida, né? E você, assim, é um desafio. Porque é bonita, é uma Barbie, leva alegria pra todo mundo. Mas, assim, no mesmo tempo você tá lidando com uma coisa que é muita dor. Sim. Você sabe que ali é o fim. É, lidar com vidas não é fácil. Como eu falei, né? Aquela vida que tá ali, que eu tô lutando por ela, ou que eu tô lutando pra dar conforto. Porque eu sei realmente que, às vezes, é uma doença terminal. Ela é, como eu falei, né? É o pai, é a mãe, é o irmão. Ela não é uma pessoa só. É o amor de alguém. E aí a gente sempre tenta fazer o melhor pra pessoa. Se der pra salvar, vamos fazer o melhor, né? Não deu, infelizmente. Era uma doença muito grave. Mas a gente deu o nosso melhor, a gente deu todo o conforto, tudo que a gente poderia pra aquela pessoa. E depois acolher toda a família também. Porque quem vai sofrer é quem vai ficar, né? A gente sabe. E se for também, ah, um paciente que já é uma doença terminal, né? A gente tem que também tentar dar os últimos dias de vida pra ele, né? Com dignidade. Com dignidade, né? Exatamente. Sem dor, né? Com tudo que ele pode ter de melhor. Às vezes com a família perto, né? Muitos CTIs hoje em dia já são humanizados e deixam realmente o familiar ficar junto. Já ficar ali. Exatamente. Antigamente não podia, né? É porque agora tá fazendo mais em blocos e leitos, né? Sim. E aí a família vai ficar junto daquela pessoa até realmente chegar o momento, né? Dela, infelizmente, partir, né? Seguir, enfim. Eu acho que a gente sempre tem que tentar minimizar ao máximo o sofrimento daquela pessoa. Então, independente se for pra salvar ou não. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir, infelizmente, salvar, né? Salvar, né? Mas interessante você estar falando uma coisa. Quando eu trabalhava em CTI, uma coisa que me pegava muito de surpresa era o seguinte. Tinha um paciente que tava todo. Aquele que você fala, vai morrer nesse plantão. Mas tava assim, borbulhando em secreção. Que você falou, já tá do outro lado, assim. Você já tá ali rezando do lado. E aquele que tava todo animadinho, bom dia, doutora, pá, pá, pá. Você chega no dia seguinte, morreu o animadinho. E aquele que tava assim, que você apostou que ia morrer, daqui a 15 dias ele sai andando. É, primeiro, a cardiologia tem muita doença aguda. Então, às vezes, realmente, a pessoa tá lá, tá ótima, tá conversando, tá falando, tá andando. E tem, realmente, uma ritmia maligna, tem uma coisa aguda. E morre de uma hora pra outra. Isso acontece mesmo, tá? Mas é engraçado o que você falou. Que, às vezes, o paciente tá muito grave e ele tem aquela melhora, né? Ele melhora e você fala, hum, eu acho que ele vai sair. É a melhora pré... Pré-ida. Pré-ida. Exatamente. E eu já li até que existe uma... Tem pessoas que creem, né? Que é uma coisa espiritual, né? Médico não fala muito disso. Sim, mas a gente tá colocando até uma visão externa. A visão externa. Tem gente que crê que existe uma coisa espiritual, que é aquele momento em que a pessoa tá muito grave, a família tá ali muito em cima, né? E aí ela tem aquela melhora pra família falar, ah, que bom, melhorou, vou em casa pegar uma coisa. E é nesse momento que a pessoa... É como se tivesse que tirar os familiares pra ser menos doloroso. Eu já li um pouco, né, sobre isso. Enfim, é uma teoria. Isso acontece muito. Mas isso acontece muito. Quem trabalha em CTI sabe. Tem aquela melhora quase como uma despedida mesmo. Exatamente. Quase como uma despedida. E existe também aquele paciente que fala, eu vou morrer hoje. E você fala, não, não é possível. E morre. Eu não sei se a pessoa sente realmente que vai morrer. Eu não sei. Um dia a gente vai descobrir. Já aconteceu isso? De falar assim, doutora, eu vou morrer hoje. Sempre acontece. De hoje eu não passo. Já. Tem pessoa que sente que vai morrer mesmo e vai. E por mais que você fale, não. Não, não tem sentido, né? Não tem lógica. Interessante. Um dia a gente vai saber. Isso é verdade. Exatamente. Porque todos iremos. Todos iremos. Mas é interessante isso, que médico, a gente é educado, a gente entende um pouquinho de vida. A gente não entende nada de morte, né? Sim. A hora que vai ser. Não. Quando vai ser. Quem vai primeiro. Eu costumo dizer que tem uma fila. Tá todo mundo na fila. Não sabemos. Exatamente. Agora, tem gente que fura a fila. Sim. Tem gente que passa, tá aqui, vai lá pra trás. Tem gente que faz tudo. Mas a fila é uma só. Por isso que o importante é viver. Exatamente. É dar o nosso melhor, é viver. Porque a gente não sabe. Porque a gente não sabe quando vai ser o momento de ninguém. Não sabe mesmo. E a gente vê muito isso. É muito agudo. A pessoa chega. Não, porque ele tava realmente muito bem em casa, um minuto atrás. E aí já chega parado. Já chega muito grave. E é isso. E acontece mesmo. Acontece. E não tem o que a gente fazer nem falar. É. Muitas vezes eu não tenho o que falar. Não, lá também. E aí Tchau. 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 Tchau.